Será capaz de mudar nossa maneira de pensar, de avaliar e de decidir por planos que realmente possam dar uma nova direção a todos. Projetos que favoreçam a vida em todas as esferas sociais. Diante disto tudo, faça um forte profético apelo para que todos se despertem mais intensamente para a dimensão missionária da igreja. Renovemos nosso compromisso de batizados e nos empenhemos em anunciar o evangelho a todas as pessoas. Nas diversas atividades pastorais, nas paróquias, japonias e em todas as instâncias de nosso diocese, demos um ímpeto missionário mais amplo e assim que todos nos sintamos responsáveis, anunciadores do amor que salva. Jesus veio para salvar, para que todos tenham vida abundante.